A CIDADE NO BRASIL Os nossos saberes, né, que vai passando de geração para geração. É a nossa fonte de pesquisa, né, é o nosso entra e sai. Eu sou cada vez mais apaixonada, eu procuro preservar a melhor maneira possível, pedir para o povo não desmatar a beira do rio, porque o que será de nós quilombolas sem o rio? Os nossos rios estão secando, nossos peixes estão acabando, e o que vai ser da próxima geração que viesse? E essa geração já está com dificuldade. A gente precisa se fazer um trabalho com urgência, né, de valorização, para que o povo se conscientize que isso aqui é nosso, que o rio é nosso, que a estrada é nossa, a escola é nossa, que a gente precisa cuidar. Precisa estar atento para esses saberes. Por quê? Porque a maré, ela tem tudo a ver com a lua, né? Uma das marés que eu mais aprecio é aquela maré que enche às seis da tarde. E nos identifica até mesmo pelo nome, que é conhecido por rio Arapapuzinho. Vindo do rio, para mim, é uma forma muito natural de apreciar, né, não só para tirar o alimento, para tirar esse líquido precioso que é a água, mas para a gente tomar aquele banho gostoso, né, poder pular, rebanceir abaixo, poder nadar. E a lua vem surgindo, a maré também. A nossa identidade, né, o rio, ele nos identifica que seria da nossa comunidade de Arapapuzinho sem o rio. É por onde a gente vai para a cidade, é onde as pessoas também tomam banho. Eu já tive canoa, né, que ela montaria, né, minha, então já remei muito, porque era o meio também que eu usava para trabalhar, porque quando eu comecei a trabalhar, não foi aqui nessa escola, ela foi lá na escola da Estação Senhora para Pé de Socorro no Rio Arapapu, então era para lá que eu remava, então sempre que eu ia, eu cantava aquela música, né, que esse rio é minha rua, minha tua, minha tua. Minitua, mururé, beso no peito da lua, deito no jão da maré. Esse rio é minha rua, minha tua, mururé, beso no peito da lua, deito no jão da maré. Pois é, pois é, eu não sou de cara a fé, Quem mudou na cobra grande, não se esganche em cura a fé. Pois é, pois é, eu não sou de cara a fé, Quem mudou na cobra grande, não se esganche em cura a fé. Eu abaixo o rio acima, minha sina cano ré, Só em falar na martita, minha lembrei de aba a fé. Eu abaixo o rio acima, minha sina cano ré, Só em falar na martita, minha lembrei de aba a fé. Pois é, pois é, eu não sou de cara a fé, Quem mudou na cobra grande, não se esganche em cura a fé. Pois é, pois é, eu não sou de cara a fé, Quem mudou na cobra grande, não se esganche em cura a fé. Minha responde, bordo preto, quem te deu esse piché? Foi limo de marizia ou inhaca de mulher? Minha responde, bordo preto, quem te deu esse piché? Foi limo de marizia ou inhaca de mulher? Pois é, pois é, eu não sou de cara a fé, Quem mudou na cobra grande, não se esganche em cura a fé. Pois é, pois é, eu não sou de cara a fé, Quem mudou na cobra grande, não se esganche em cura a fé. O rio é um rio sem trás, só que vai embora. Aqui tem o açaí, tem a mênia, tem o barro, tem a farinha, tem a mandioca, tem o machu, tem tudo. E a gente se acostuma nesse rio, tem gente que vem e não quer botar mais. Porque é um rio de mais doce, de Cacolo Sala. Rio de Cacolo Sala. Os nomes, apelidos. Ali Curu, é o primeiro Guarapé, esse aí. E aí, o Curu. João Dias, que é bom no Guarapé. E ainda tem lá o São João, já tem o Santana, já é o rio, mas não tem mais. Ainda tem o que se chama Pitiga, um rio que se chama Pitiga. para comer, para se alimentar, enquanto estava o machiste, Jurumô, estava a macaxeira. Aí, dava uma macaxeira, fazia um burinho para comer logo. Tirava a tapioca, fazia um beijãozinho, comendo. A caça, tinha muita caça, né? Tinha a mão. O rio mudou, aí passa a região toda na água. Existia também muita cana, que é uma viagem. A maioria era cana como a região de Tiarama. Hoje você não acha nem o engenho. Acabou o engenho. Antes do engenho, o que veio era engenhoca. Ela fazia mé, açúcar moreno e rapadura. Aí existia três engenhos. Tinha um, São Cláudio. Ele morava ali onde tem o Joãozinho, que faz o pão ali. Lá era o engenho que tinha. Tinha o engenho lá. Abaixo ali, onde tem aquela molaria, do mesmo lado. Vai embora. Do lado do Joãozinho tem a molaria. Ela tinha outro engenho lá. Do outro lado, tinha um engenho chamado Manuquinha Costa. Se tem fundinho, açúcar branco. A gente só precisava usar o café com açúcar moreno. Quando não, era no cacete, bater a cana no cacete. Pó, 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 pó. Priminha para tirar a garrafa e fazer o café. Não é gostoso um café, viu? Café da garrafa, ora cá. É muito bom. A juventude agora nem sabe bater uma garrafa para tirar a garrafa. Eu nasci e me criei aqui. Eu sou 88 anos. Nunca saí daqui para trabalhar. Meu pai me criou aqui, minha mãe. Morreu minha mãe, morreu meu pai, morreu minha avó. Morreu meu avô, de minhas avó. Tudo morreu aqui por cima. O rapazado do rio mudou. De primeiro aqui, a canoa só no remo. Inicia a canoa. Daqui para bater só no remo. Depois da canoa veio o reboco. Veio o reboco. O reboco dele foi aí com a minha irmã. Ia levando os brancos, como se dizem. Tinha a massa de nirine. Aí veio, como diziam, mais lancha. A lancha pública. A lênia, né? A cadeira. Daí que o garrafa e o merim tinha muita quantidade nessa lancha. Ficou uma duba. Aí veio o motor. O motorzinho. Cinco cestas. E veio dez, doze, quatorze. Cento e vinte, cento e pouco. Cento e duzentos, né? E fomos aqui. Essas são as manovas no rio aí, né? Vai prender a remar, né? Vai prender a remar. Pra você ver que tem a impressão aqui não só de remar, né? A maré vai baixar como agora e mais tarde você vai de maré de casa. Aí pegou o peixe, salou o peixe. E aí vai sendo assim, né? Isso vai sendo a manobra do rio assim. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 Os meus filhos, um começou a trabalhar comigo, depois parou. Agora tem só um que trabalha comigo. Como eu estou te falando, não é lucrativo agora. Já fui lucrativo, mas agora não é mais lucrativo. Gosto sim. Gosto porque o primeiro trabalho que eu comecei a fazer foi isso. E aí eu gosto de fazer sim. Porque eu creio que durante eu estar vivo, o meu trabalho vai ser esse. E durante eu estar vivo e dar conta, né? Os anos que eu tenho de fazer, já fui milhares. Comecei, eu estava aqui com uns 15 anos, eu estou com 57. Vários anos na profissão. Através do rio, a gente tem os movimentos das nossas olarias, o movimento dos nossos barqueiros que fazem transporte de ida e vinda das pessoas para Baitetuba. A gente está levando para as pessoas, principalmente nos que moram aqui, a usar o rio de uma maneira mais respeitosamente. Porque senão futuramente a gente vai ficar com dificuldade muito grande em transitar no rio. Por falta de consciência das pessoas na localidade. Os nossos antepassados, eles tiravam o alimento do rio. No anzol, na malhadeira, no matapi. Você já passa muito tempo para você dizer que está pegando um peixe natural. Está se tornando mais difícil essa situação. Hoje, um perigo muito grande é a pirataria. Você é capaz de perder a sua embarcação, até mesmo a sua vida. Mas eu passei a maior parte da minha infância na beira do rio. E moro na beira do rio, né? Eu só venho para cá porque é o meu trabalho aqui. É porque quando chega a noite, a gente prefere estar na beira do rio. Apesar de a gente não ter mais aquele conforto que a gente tinha, que você deitava na sua rede, e você não era perturbado por usar a embarcação. Na várzea, todo mundo sabe disso aqui. Se ele vai precisar sair 4 horas da madrugada, ele vai saber a hora que ele tem que colocar a embarcação dele para fora. Porque o rio é um meio de ensinamento. O rio nos ensina e a gente não está aprendendo. Ele tem as suas altas e tem as suas baixas. A gente tem que conviver de acordo com o rio, e não o rio de acordo com a gente. Tanto o aluno como qualquer outro cidadão, se ele vem comendo um biscoito, qualquer coisa, ele está jogando a sacola no rio. E a gente vem conscientizando que não se pode mais estar fazendo isso. Se eu fosse definir o rio, hoje, para mim, o rio seria como se fosse meu pai. Porque tudo que eu preciso fazer é através do rio. Eu dependo do rio. Seja para mim fazer a minha locomoção da minha casa para a minha escola, seja para mim fazer da minha casa para a Baitetuba, seja para mim fazer da minha casa para uma outra comunidade, eu, exclusivamente, dependo do rio. Seja para mim fazer da minha casa para a minha casa para a minha casa para a minha casa. Seja para mim fazer da minha casa para a minha casa. Seja para mim fazer da minha casa para a minha casa. Seja para mim fazer da minha casa para a minha casa. Cada um tem um modo de viver. O modo do nosso rio, que eu sempre digo, vamos ter mais um zelo no nosso rio, tantas coisas práticas no nosso rio, a nossa língua diz assim, a água morta, não vem para cima da terra. O lançante é mais para o barreiro. O rio serve para nós passear, fazer nossa viagem. que é um alimento para nós, porque a gente se alimenta da água, do peixe que a gente pega lá, do camarão. A gente vai, a gente põe a malhadeira para pegar o peixe, a gente põe o matapi no rio. Aí pega o camarão para a gente se alimentar, comer. Quando a água está para ir a mar, a gente tem que tirar o matapi de cima da terra. E não rio, não. A gente pega o matapi, a gente faz uma puqueca de farelo, amarra dentro do matapi, amarra a boca do matapi, que é a corda da puqueca, deixa aí, vai, amarra outra corda no lado do matapi, e fica, ou amarra ou assim, amarra na beira, onde tem a curiá, a ningueira. A gente amarra e se mata apilar. Se calar, vai pegar o camarão. Tem marreteiro de peixe, tem marreteiro de camarão, tem marreteiro de roupa, até de loja daí, de abaité, vem para cá para o nosso rio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O rio é a minha vida. Cuido dele, não jogo lixo. Itaco-ruçá significa rio de pedra. Muitas pedras eu tenho. Muitas mesmo. Dividi o rio aqui em três partes. Baixo Itaco-ruçá, médio Itaco-ruçá e alto Itacoviçá. Eu moro aqui no baixo Itacoviçá, que é da entrada do rio até a margem da ilhinha aqui. Eu moro nas margens do rio, mas tem os furos dentro do Carapés, os Carapés que dá acesso aos acesares, onde as pessoas fazem meio de transporte aqui na desembarcação vão buscar lenha, vão buscar barro, trazem o açaí, vão colocar o matapi e o fundo é onde dá acesso de um rio para o outro. Esse rio é a minha vida. Trabalho também de carpinteiro, pintendo fogo de pedreiro, parte de acabamento. E pesco de malhadeira, eu escalafeto embarcação, montaria, rabeta, pinto também. Trabalho também de artesanato, parte de artesanato, barco, armada, vaso e outros tipos de artesanato. Os meus filhos estudam aqui na escola. Próximo aqui de casa, aqui na escola Quilombola, Santo André. As crianças aqui já vão aprendendo. É só aprender a nadar que já começa a pilotar. Eles vão aprendendo devagar, aprendendo conhecimento, onde tem pedra, onde tem praia, onde é seco. Quando a água está alta, eles já sabem que tem muita pedra, né? E já sabem a rota. Mas quando a água está baixa não, tem que aprender. Música 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 Eu me lembro que a minha avó fazia muito, né? Gabuiar. A minha mãe faz, né? Eu faço menos, porque olha, faz muito tempo que eu não vou gabuiar, mas eu sei. Quando a maré dá, a maré é morta, que a gente fala, que a maré é mais baixa, então dá pra fazer isso, gabuiar no rio. Quando você fala em saberes, eu acredito assim, que esse é um saber que a gente aprende e leva pro resto da vida. Mas se a gente não preservar, se a gente não cultivar isso, daqui a um tempo vai acabar. Quando eu falo assim, ah, eu sou, eu não sou quilombola, eu sou ribeirinha, sou ribeirinha e sou quilombola, né? Tem uma junção, sim, devido a gente ter essa acessibilidade do rio, devido a gente se alimentar dele. Música Eu bato no peito com muita convicção que eu sou quilombola. Música Hoje, na comunidade de Arapapuzinho, a maioria da produção é familiar, né? É pro sustento da família. Eu vejo que também a mulher, aqui no Arapapuzinho, ela predomina na questão do trabalho. Se tiver de rocela, roça, capinar, arranca mandioca, ela faz, ela mexe farinha. Mas na hora de dividir o recurso, poxa, trabalhei tantos dias com meu marido, ele não me deu nada. A mulher ainda tá muito sobremissa nesse aspecto, ela ainda sofre muito com isso aqui no Arapapuzinho, com certeza. Música 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 Música